Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Salvador. A presidenta Dilma Rousseff chegou a pouco à cidade e daqui a pouco ela vai participar da inauguração do primeiro trecho do metrô da capital baiana. E neste momento ela vai fazer parte do percurso que tem cerca de 7,5 km de extensão. O sistema metroviário de Salvador começa a operar hoje em caráter experimental. Você acompanha imagens ao vivo a presidenta Dilma Rousseff que está em Salvador nesta quarta-feira para participar da cerimônia que marca o início da operação da primeira etapa da linha 1 que passa pelas estações da Lapa, Campo da Pólvora, Brotas e Acesso Norte em Salvador. A presidenta Dilma Rousseff que está acompanhada do governador da Bahia, Jacques Wagner. E nessa fase experimental o metrô será gratuito de segunda a sexta-feira do meio-dia às quatro da tarde com capacidade de passageiros limitada. Esse é o chamado período assistido que segue até 14 de setembro e vai permitir aos baianos se familiarizarem com o transporte enquanto a concessionária CCR, metrô da Bahia, que administra o metrô da capital baiana, realiza então os ajustes antes do funcionamento pleno do sistema em caráter comercial. A presidenta Dilma Rousseff então vai fazer a viagem inaugural, ela vai percorrer parte do trajeto que entra em operação nesta quarta-feira. Em agosto do ano passado a CCR Bahia, a companhia de concessões rodoviárias, venceu o leilão do metrô. Em outubro do ano passado o governo federal assinou uma parceria público-privada para a conclusão da linha 1 e também a implantação da linha 2. Quando estiver totalmente concluído, a previsão é que seja daqui a três anos, o metrô irá integrar o centro de Salvador até o bairro de Águas Claras e ao município de Lauro de Freitas. Serão 42 quilômetros de extensão e 22 estações. O prazo então de concessão é de 30 anos, sendo três de construção e 27 de operação. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta quarta-feira em Salvador. Ela chegou a pouco à cidade e logo mais vai participar da cerimônia que marca o início da operação do metrô da capital baiana. O metrô de Salvador começa a funcionar nesta quarta-feira em caráter experimental. Será um transporte gratuito até setembro e vai funcionar nesse período experimental de segunda a sexta-feira, de meio-dia às quatro da tarde. E então em julho, agosto e setembro, esse horário começa a ser estendido gradativamente. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff. Ela que vai fazer logo mais a viagem inaugural do metrô de Salvador. O sistema que entra em operação em caráter experimental. O primeiro trecho que vai ser inaugurado tem aproximadamente sete quilômetros e meio e é percorrido em 18 minutos. No mês de junho, o metrô vai operar então de meio-dia às quatro da tarde. Quatro trens vão funcionar de segunda a sexta-feira e até setembro os horários vão ser ampliados gradativamente. Nesse período, os tickets serão gratuitos. E nos dias de jogos da Copa do Mundo, na capital baiana, o serviço será exclusivo para os torcedores que vão assistir aos jogos no estádio Fonte Nova. Você acompanha imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada do governador da Bahia, Jacques Wagner. Ela participa hoje da inauguração do sistema metroviário de Salvador. Um primeiro trecho que começa a operar em um trajeto de aproximadamente sete quilômetros e meio. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer a viagem inaugural do primeiro trecho do metrô de Salvador. E em seguida, ela vai participar da cerimônia que marca o início da operação assistida da primeira etapa da linha 1 do metrô de Salvador. O metrô de Salvador que começa a operar em caráter experimental. E o trecho que será liberado nessa quarta-feira é parte, então, do roteiro da linha 1, que será concluída, que tem previsão de ser concluída, em janeiro de 2015, quando chegará até o bairro de Pirajá, em Salvador. A linha completa terá um investimento de R$ 8,7 milhões, segundo o governo da Bahia. E o metrô da capital baiana passou a responsabilidade do Estado... Passou, então, a responsabilidade passou da Prefeitura para o governo do Estado. Com um investimento total de R$ 3,6 bilhões do governo federal, do governo da Bahia e da concessionária CCR Metro Bahia, a previsão é que todo o projeto do sistema metroviário fique pronto até abril de 2017. Nessa data, então, será entregue também a linha 2, que vai passar aí pelo aeroporto de Salvador e também pela rodoviária da cidade. A presidenta Dilma Rousseff, então, acompanhada de várias autoridades, entre elas o governador da Bahia, ela vai, então, fazer parte do trajeto desse trecho que entra em operação nesta quarta-feira. Em agosto do ano passado, a concessionária, a companhia de concessões rodoviárias, venceu o leilão do metrô. Em outubro, o governo federal assinou a parceria público-privada para a conclusão da linha 2 e também para a implantação da linha... para a conclusão da linha 1 e implantação da linha 2. E quando estiver, então, totalmente concluído, o metrô vai integrar o centro de Salvador até o município de Lauro de Freitas. E daqui a pouco a gente volta, então, ao vivo com a cerimônia de inauguração do primeiro trecho do metrô de Salvador pela presidenta Dilma Rousseff. Ela, então, agora vai percorrer, vai fazer parte desse trajeto do metrô que está entrando em operação nesta quarta-feira. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.